ZYK 514, Rádio Cultura de Leme Limitada, 1540 Kilohertz, situada na Rua Coronel Augusto César, 401 Centro, Leme, São Paulo. Neste final de semana, economize muito mais, comprando nos supermercados, já o serve. Arroz Broto Legal, 5 Kilos, 22,90 Kilo, 16,90 Kilo, Cerveja Infério Puro Malte, lata 350 ml, 2,49 Kilo, beba com moderação. Aproveite as ofertas, já o serve, válidas até 17 de janeiro. Já o serve, supermercado da família feliz. Acorde todos os dias, bem informado. De segunda a sábado, das 6 às 7 da manhã, Jornal Primeira Hora Regional. Aos domingos e feriados, aqui pela Nova Cultura M, Rede Bandeirantes. Aos domingos e feriados, das 6 às 10 da manhã, programa Casa de Caboclo. O melhor do sertanejo raiz, na apresentação de Ronan. E sempre com a sua participação. Casa de Caboclo, aqui na sua Nova Cultura, Rede Bandeirantes. A voz de Leme. Rádio Cultura, a informação, música, alegria, é verão. Leme Tubos traz pra você, amigo cliente, grande queima de estoque com preços jamais vistos, confira. Pia de Granito Santa Cecília, de R$ 1,20, R$ 255,80 e de R$ 1,50, R$ 305,50. Pia de Granito Ocre, Itabira, 2 metros, R$ 312,00. Pia de Granito Verde Ubatuba, de R$ 1,20, R$ 205,00 e de R$ 2,338,00. Pia de Granito Preto Casa, de R$ 1,80, R$ 383,50 e de R$ 2,406,00. Pescada de ferro, sete degraus extensiva, R$ 225,00. Aproveite poucas unidades. Leme Tubos, Rua Padre Julião, 787 Centro. Preço somente enquanto durar o estoque. Voz de Leme, Rádio Cultura. A sua manhã é mais agradável aqui na Nova Cultura, programa Vale Tudo. Informação, utilidade pública, prestação de serviços e muito mais. Vale Tudo, de segunda a sexta, às 11 horas e aos sábados, das 10h ao meio-dia. Apresentação, Marcelo Longobardi. Na Nova Cultura M 1540. Rede Bandeirantes. A Voz de Leme. Neste horário, cinco minutos de fé. As famílias unidas na paz de Jesus e no amor de Maria. Ave Maria. Muito bom dia, Leme. Bom dia, Santa Cruz da Conceição e toda esta grande região. Estamos aqui levando cinco minutos de paz, de fé, de esperança ao seu coração. Eu sou o padre Danilo Henrique, da paróquia das Santas Missões, Igreja Católica Apostólica Carismática. Eu quero convidar você a parar o que está fazendo para rezar junto com o padre e receber este convite do bom Jesus. A partir deste momento, na Nova Cultura M 1540, vale tudo. Apresentação, Marcelo Longobardi.